Não, será? Acho que eu botei muito. Ai, que difícil esse jogo. Eu não sei se é, eu tô achando que meu número tá muito alto. Esse aqui foi aquele que eu reduzi um. Aí, avisei. Eu tô me sentindo num dia iluminado. Bati de canhota e acertei o gol, hein? Cara, eu achei que ia ter uma chance nesse jogo, cara. Bola Quadrada quicando na área pra vocês. Hoje recebendo esse time aqui, eu fui pra São Paulo pra buscar eles pra jogar hoje o jogo da matemática. Felipe Diniz, Cássio Barco, eu quero rivalidade local. Acabou a competitividade no Bola Quadrada. Felipe Diniz será humilhado hoje. Não é o que diz o meu retrospecto. Por enquanto, no Bola Quadrada, eu estou invicto. Você ganhou o outro? Uma participação e uma derrota. Mas a primeira vitória vai ser hoje. Não, perdi porque o Roberto tava iluminadíssimo naquele dia. Fiquei em segundo lugar, mas o Roberto tava cravando coisas impossíveis. E tudo era assim, porra, essa eu não sei, vou ter que chutar. O cara chutava pau, na lata. Não é possível, sou eu errado, velho. Mas teve um negócio do Penharol, campeão da Libertadores de 1970, que aquilo ali foi impossível. Mas se você quer ver esse vídeo, esse Bola Quadrada, tá aqui. Na descrição do vídeo, tem no card aqui em cima também, pra você poder acompanhar esse vídeo que eu joguei contra o Hernan e contra o Diniz. Mas hoje é o jogo da matemática. E como é que funciona o jogo da matemática? Eu vou trazer aqui algumas sentenças pra eles, algumas questões de futebol que envolvem números. E no final, quem chegar mais perto do resultado total vai ser o vencedor do jogo. E se tiver uma diferença igual de um pro outro, do número ideal, quem cravar mais leva vantagem. Vamos pro jogo? Vamos lá. Como a matemática não é o bom, eu vou contar com a numerologia. Seguinte. A primeira questão... Opa. Caiu o telefone. Eu acho que essa é a famosa catimba, entendeu? O cara tá ali tentando... Tá entrando no teu psicológico. Vamos começar então com o seguinte. A primeira sentença que eu trouxe pra vocês, né? O primeiro número. Eu quero saber a quantidade de gols que o Cruzeiro marcou no Campeonato Brasileiro de 2003. Nossa. Aristizábal e David. Não era esse ataque? Menino Alex voando. Alex, David, Aristizábal. Edu Dracena. Olha lá. Ainda bem que não foi jogo de escalar. Escrevi aqui já, hein? Essa informação ele tem. Eu acho que... Não, não tenho não. Eu tô chutando. A segunda questão é a seguinte. Eu quero saber quantas vezes o Messi recebeu o prêmio Petite. Ou seja, o artilheiro de La Liga. Era pra ser uns 15, mas é que tinha o Cristiano Ronaldo tirando vários ali também, né? Não, será? Acho que eu botei muito. Ai, que difícil esse jogo. Tá, tá. Tirei um. Vamos lá. O cara tirou um. Será que esse um vai fazer a diferença? Vai fazer a pauta, né? Ele tava gravando, agora ele tá com menos um. Nosso terceiro ponto aqui é o seguinte. Vocês sabem que ano passado o Vasco chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro em uma rodada. A pergunta que eu quero fazer é que rodada o Vasco foi o líder do Campeonato Brasileiro. Nossa, acho que eu sei essa. Em 2020. Eu não lembro a rodada exata. Ele foi bem no começo. Que o meme foi muito bom, os Vasco caindo comemorando. Tem aquele vídeo dos caras pulando a facinha. E eu falei agora na zona do rebaixamento, né? Deu no que deu. Agora é o seguinte. Agora eu vim pra desestabilizar a cabeça de vocês, tá? Nosso quarto ponto é o seguinte. Eu quero saber o valor de mercado em milhões de euros do Kylian Mbappé. Se ele vale 5 milhões de euros, eu quero que vocês botem o número 5 só. É dado o Transfer Market isso? Exatamente. Temos, temos. O menino tá correndo, hein? O nosso quinto ponto é o seguinte. Eu quero saber a quantidade de vezes que a Alemanha chegou numa final de Eurocopa na história. Eurocopa? Acho que ganhou e acho que perdeu. Quantos ganhou? Quantos ganhou? Aí é uma questão. Somadas, acho que perdeu. Você tem o número. Aquela jogada tá pra ver se... Tentou dar um Miguel. Tá fácil. Cara, eu vou falar uma coisa. Nenhum deles eu tô muito seguro, mas eu tô me sentindo num dia iluminado. Então eu acho que esse número aqui eu cravei ele. Eu tô se sentindo bem, como diria Milton Leite. Eu tô se sentindo à vontade aqui. Último número, última sentença aqui do nosso jogo de hoje. Eu quero saber, vocês sabem que recentemente, né? Na última semana, na verdade, o Sérgio Ramos anunciou a saída dele do Real Madrid, né? Eu quero saber quantos gols o Sérgio Ramos fez com a camisa do Real Madrid. Eu achei que você ia perguntar em que minuto o Sérgio Ramos fez o gol contra o Atlético de Madrid. Caraca, quantos jogos. Eu estava nesse jogo. Eu ia ser o primeiro que ia saber. Esse jogo, Roberto, tava com o texto pronto, um dos textos mais lindos da minha vida no site. Do Atlético de Madrid campeão da Champions, a história da raça, do... Cineônio. Torreio, recoraçona. Aí, tipo, o Sérgio Ramos mete aquele gol, tem que refazer tudo. Aí, começa a provocação, o Real Madrid, dois, três, quatro, e eu, tipo... E a cada gol, refazendo. Meu texto virou uma colagem. Virou uma colagem do Barcelona desse ano, né? É um copir-cola de tudo que tá pra ir. Coxa de retalhos. Eu ganhei tempo enquanto eu tava pensando aqui e já tenho os gols dele. Somem o ideal aí, vamos ver. Quem leva esse jogo? Eu não sei se... Eu tô achando que meu número tá muito alto. O primeiro ponto que eu perguntei foi a quantidade de gols que o Cruzeiro fez no Brasileiro de 2003. Cássio, quanto você botou? 85. Eu tinha botado 75, aí fiquei lembrando, eu aumentei. Falei, 85. Diniz, quantos gols você botou? Eu acho que foi mais de 109. Nossa! Meu Deus do céu, né? Porque quando a gente pensou, eu ia botar 100. Eu falei, esses caras meteram 100 gols. Aí eu falei, nossa, 100 gols é muita coisa. Eu dei uma baixada. Se bem que foi 100 gols temporada no Brasileiro. Será? Bom, uma coisa eu posso passar pra vocês, importante. O Cruzeiro fez 100 pontos. Eu lembro que fez na temporada. Eu acho que eu cheguei mais perto, então. Os dois erraram, isso eu já posso dizer. Mas o Diniz chegou mais perto, porque foram 102 gols que o Cruzeiro fez aquele ano. Nossa, senhora. 100 pontos e o ataque de mais de 100 gols. Falei que eram mais de 100. Nossa, mas foi o primeiro número que veio na minha cabeça, era o ataque de 100 gols, cara. Eu lembrava disso e não confiei. O Diniz tá mais perto, por enquanto, mas é só a primeira sentença. Vamos ver as outras. O segundo ponto que eu perguntei foi a quantidade de vezes que o Messi foi o artilheiro da La Liga. Quantas você botou, Diniz? Sete. Cássio? Sete também. Chegaram muito perto, mas erraram, porque esse ano o Messi também foi artilheiro. Então, são oito vezes que o Messi recebeu o prêmio Petite, o artilheiro de La Liga. Nossa, mas esse aqui foi aquele que eu reduzi um. Aí, aí. Foi dito antes que isso ia acontecer. Tinha um oito aqui, ó. Tinha um oito e eu resisti no set. Foi dito que isso ia acontecer. Nossa, certeza absoluta, mano. Ele foi artilheiro na temporada 9-10, 11-12, 12-13, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21. O terceiro ponto que eu perguntei foi a rodada em que o Vasco foi líder, chegou à liderança no Brasileiro de 2020. O que você chutou, Cássio? Eu chutei quarta rodada, mas já tô achando que foi a segunda ou terceira. O que você chutou, Diniz? Três. Terceira. O Palha acertou. Essa aqui eu posso dizer que se valesse ponto, se não fosse o diferencial, a cravada no final, só o Cássio faria um ponto. Porque foi na quarta rodada que o Vasco assumiu a liderança do Brasileiro. Ele tinha três jogos. O Vasco tinha três jogos, mas assumiu na quarta rodada. O quarto ponto que eu perguntei foi o seguinte, o valor do Kylian Mbappé em milhões de euros nesse momento. Quanto você botou, Diniz? 180. E aí, Cássio? Cara, eu acho, eu até te perguntei, eu acho que o Transfer Market às vezes joga um pouco pra baixo. Eu botei 115. Os dois erraram, né? Isso eu posso dizer que os dois erraram, é difícil de cravar mesmo. Porque o valor do mercado hoje do Kylian Mbappé é 160 milhões de euros. Nossa. Ele chegou perto de novo, eu já perdi isso aqui. O Diniz tá mais perto, porque o Cássio tá chutando muito lá pra baixo. Vai que na última, e olha a diferença, o Cássio até agora foi o único que cravou um resultado aqui. Para o que valia menos. O quinto ponto que eu trouxe aqui, a quantidade de vezes que a Alemanha chegou na final da Eurocopa. Qual foi seu chute, Cássio? Cinco. Chutaço no escuro. E aí, Diniz? Seis. Seis vezes pro Felipe Diniz. E ele faria ponto, porque foram seis vezes que a Alemanha chegou na final da Euro. Em 72, 80 e 96 ganhou. Bati de canhota e acertei o gol, hein? Na gaveta, né? A Alemanha também chegou em 76, 92 e 2008, quando perdeu. Então foram seis vezes. Tem um asterisco aqui pro Felipe Diniz também. Eu bati na trave. O Cássio agora tá em desvantagem em relação ao Diniz no placar geral. Agora? Eu tô nesse começo. Mas vai que na última ele manda bem e consegue aí... Ô, Bec, para de me iludir. Você para de me iludir. Ué, vai que o Diniz vai mal demais. Você morou na Espanha, pô. Você tem vantagem em relação a ele. É, é verdade. Eu senti que você tentou me ajudar aqui, porque teve duas perguntas de campeonato espanhola. Posso bater mal aqui, né? A última questão que eu botei foi a quantidade de gols do Sérgio Ramos com a camisa do Real Madrid. Diniz? 60. Vamos ver se vai fazer diferença. Mesmo se eu tiver cravado, eu perdi, porque eu botei 52. E acho que a diferença tá maior que oito. O Sérgio Ramos fez 101 gols com a camisa do Real Madrid. Nossa! Caramba! De qualquer jeito, o Diniz ainda chegou mais perto. Era muito a tua chance, Cássio, de chegar ali, ó. Sim. Era muito a tua chance de chegar perto. Não confiei no Sérgio Ramos, hein? Quanto deu o seu total, Diniz? 365. 365. Cássio Barco? 268. Eu sei de diferença, cara. Bom, acho que não precisa fazer mistério que quem ganhou o jogo foi o Felipe Diniz, né? Não tem mistério. Não precisa fazer mistério nenhum, né? Cara, eu achei que ia ter uma chance nesse jogo, cara. E o resultado total é 381. Chegou muito perto do Felipe Diniz. Mandou bem demais isso aí. Grande desempenho. É, eu não vou ficar triste porque eu perdi pro cara que quase gravou o total. Tudo bem. Joguei com um grande adversário. Meu papel aqui era só não ser o pior da história do Bola Quadrado. Vitória de Felipe Diniz. Ô, Diniz, o cara que chegou grandão aqui em cima de você e saiu mal, hein? É, pois é. Diz que ia deitar e rolar aí. Pode ser também que eu tenha motivado ele com esse papo, sabe, Alberto? Tipo, eu cheguei aqui e ele falou, nossa, vou ter que jogar sério. Pusei no vestiário essa daí, ó. Técnico zoou. Obrigado demais pela participação de vocês. E você já sabe, né? Toda semana tem Bola Quadrada no Tá Na Área. Tem um episódio novo. Semana que vem tem mais. E aqui no GE, no YouTube, no nosso canal do YouTube do GE. Também, toda semana, um episódio novo do Bola Quadrada. Joga junto com a gente, comenta aí, se inscreve no nosso canal. E até a próxima. Valeu, gente! Tchau, gente!